Olá, bem-vindos a mais um vídeo, nunca mais! Hoje eu tô aqui com o Buzz Lightyear, eu tô de book, essa foi minha fantasia, eu postei um shorts falando, fazendo minha fantasia improvisada, gente, tem exatamente 5 minutos que eu decidi essa fantasia, eu tô vindo. Temos Hades conosco, Hades tá com a gente, gente, olha isso, olha isso, entregando tudo, e Malévola também, entregando tudo. Super Hades da Chopin, né? Mano, você tá muito diva. Meu chifre da Tata não cabe no carro. O meu ele deu no canto, ó, velho. A gente tá indo agora pro Halloween da Disney pela primeira vez, e tá um calor dupla, caralho, tá todo mundo com roupa de Halloween, né? Tudo de preto, com roupa de frio. E o que acontece? O Halloween da Disney é uma festa separada, começa às 4 da tarde, vai até meia-noite, e é feito que você pode ir vestido de personagens e pedir doces, gostosuras ou travessuras. Aí eles têm vários shows dos personagens em especial de Halloween, o Jack e a Sally, o Abracadabra, o Mickey, o Mickey de Halloween. Então eu tô muito curiosa pra saber como é essa festa. Ela chama Mickey's Not So Scary Halloween Party, né? Que é, o Mickey não é tão assustador. Aqui onde a gente tá, fica bem perto da Disney, dá uns 30 minutinhos a Disney, meia-feira. Mano, a Tata é muito barbeira, e eu filmei. A gente tá atrasado, tamo saindo de casa 4 horas, a gente queria chegar lá 3 e meia, ou seja, uma hora de atraso, na verdade. Porque a gente vai chegar lá umas 4 e meia. Mas como vai até meia-noite, eu acho que vai dar tempo de fazer tudo, então vem comigo nessa hora. Não tem ninguém de fantasia. Mano, uns 4 pocó chegando, fantasiado, não tem ninguém de fantasia. Gente, o terror começa quando a gente chega, tá? Você achou que não ia ter terror no Halloween da Disney, porque você não sabia que a gente ia vir. Essa é a melhor parte, olha aí. Tá todo mundo sem roupa. Vou entrar nessa Disney Fila agora pra conseguir entrar no parque. Gente, começou a aparecer o resto das pessoas fantasiadas. Vou mostrar aqui assim, vai dar pra ver mais ou menos, viu? Graças a Deus, eu já tava achando que a gente ia ser barrado na porta. Oi, que linda! Meu Deus, você tá de Red, arrasou! Eu tô gravando, posso mostrar? Gente, meu Deus, tudo! Que linda, Diva, eu amei essa roupa da Red. Que é a entrada, ó, a gente vai trocar o nosso ingresso agora. E eu tô com muita conta. Olha a lotação, agora são 5 da tarde e os ingressos são limitados, tá? Que é bem menor, é pra quantidade de gente no parque ser tipo, acho que metade assim do que tem geralmente. Na verdade, não tem muita noção não, mas é pra ser mais vazio. E se isso for vazio, eu não quero saber o que é o dia lotado. Olha a decoração pessoal com as fantasias, gente. A roupa dos pessoal que trabalha também fica diferente, fica de Halloween. E a primeira coisa que eu quero fazer é comer. Olha que fofa, uma criança vestida de mal. Ali, não dá pra ver, não dá pra ver, ali. Olha um Hades, outro Hades. Gente, que legal isso, parece que eu tô num mundo mágico, fantasioso, coisa fofa. Mano, o Lu é o mais animado. Luiz, você é o mais animado. Meu, eu sempre sonhei estar aqui, velho. A gente entrou e eles entregaram essa pulseira, porque ela representa que a gente tá no Halloween. Tem que ficar visível pra eles saberem que a gente tá com ingresso e a gente não tá roubando o horário do Halloween, né? Porque agora, ó, todo mundo que veio no parque normal tem que ir embora. Gente, olha o castelo lá atrás, que lindo. Eu tô morrendo de fome. Graças a Deus, tamo indo comer. A gente tá naquele restaurante ali, chama Starlight Café. O Buzz Lightyear acabou de fazer um pedido. Lu, foi assustador fazer o pedido? Meu, não, o que é que eu penso o seu? É porque assim, em seis dias da Disney, eu tô super acostumada, velho. Eu estou falando inglês muito, eu estou sentindo que o inglês é muito bom. E eu tive essa experiência... Oh, shit! De novo! Estamos esperando o nosso pedido. Gente, o maior terror que eu tô vivendo aqui é tá com greve de fome. Não como desde as onze da manhã. São cinco e meia da tarde. Gente, vocês me veem com fome. Eu sou o próprio demônio. Desculpa o palavreado, mas é verdade. Ranch é o quê? No lugar. Não, ranch é de molho. Gente, o Luiz não pode ir no banheiro. Minha roupa, eu vejo aqui atrás, vocês dá pra ver, né? É um macacão. Então, tipo assim, eu vou ter que aguentar a mídia, que eu não tá calor, porque eu não posso me despir, velho. E a gente vai forçar pra ele ir no banheiro. A gente vai. Vem que o povo não vem e manda os funcionários. Eu já vi o cão chupando, mas agora eu tô segurando o celular a primeira vez, viu? Arrepreendido. O Luiz é muito humilhado na Disney. Acabamos de comer, estamos voltando pro castelo pra tirar foto. E, gente, eu acabei de descobrir que tem uma parte do parque que, às 7 horas da noite, vai ter uma festa de descendentes. É uma festa de descendentes onde eles tocam só a música do filme. E é pra comemorar o filme novo, né? Que lançou, que é The Rise of... Ah, esqueci o nome, gente. É Descendentes 4. Eu quero ir lá porque eu sou muito fã de descendentes. Na frente do parque eles dão esse cartãozinho. E aí você consegue ver tudo que tá rolando no dia. Tem a ordem das atrações. Eu não consigo mostrar agora porque eu só tenho uma mão, né? É um panfletinho que tem tudo. Foi aqui que eu vi que vai ter a festa de descendentes que eu quero ir. Agora a gente tá indo pra entrada do parque pra fazer... Ah, pegar doce, né? Sim. E o saco de doce? Qual é que é? Tinha que ter trazido? Então, é lá na... O Luiz trouxe um saco de lixo. Um saco de lixo de 10 litros, né, amigo? Ele trouxe duas malas, uma era pra doce. Eu também quero encher a minha mochila de doce. Peraí, aqui já é pra pegar doce. Eu quero os M&M. Ai, thank you. Gente, ganhei um só. Falam que eles dão um só pros feios. Quantos te deram? Um. Eu também. Olha que legal. Vai soltando as fumaças nos cantinhos. Os detalhes. Os detalhes. Estamos num brinquedo aqui do Monstros S.A. Pra pegar doce. Eu acho que a atração tá fechada agora. E eles abriram pro doce mesmo. Minha prioridade é pegar muito doce, que é a lembrancinha do povo lá de casa. Oh, gente, que fofinho. Aqui é o brinquedo de comédia. Ei, Boo! Boo, você parece muito bom. O que você está indo? Você está mais alto do que eu lembro. Ah, gente, ele está rolando comigo. Amei. Ele falou assim, Boo, você está linda, grande. Você cresceu. Você é bem mais alta do que eu lembrava. Aquele casal verde slink. Ai, que fofinho, véi. Acabamos indo a primeira mudança do dia. Agora são 7h50 da noite. Foi muito legal essa daqui, a Tron. Acho que vocês já estão vendo imagens aí dela, né? Tem umas imagens do Google, que a edição está fazendo. Porque a edição aqui é demais. Edição digna da Disney. E agora a gente está indo pegar o resto da nossa janta de hoje. Que são os doces. Gente, achamos mais uma área de doces. Olha, é só seguir esses trenhos aqui que eles já estão escritos. Doces. Acho que eu vou me separar a minha sacola por aqui. Vai ter gente dando doces. Trick or Treats. Gostosuras ou travessuras. É como que fala? Trick or Treats. Trick or Treats. Gente, aqui é a área do doce. Uau. Thank you. Você pode comprar o doce. Thank you. Gostosuras ou árvores. Meu doce já está pocando. Olha a Ariel e o Eric. Que legal. Mais um lugar de pegar doce. Ali, ó. A moça ali com a placa. Olha, gente, essa aqui é uma área do parque que eu não sei o que é, não. Ai, aqui é o restaurante do Gaston. Aqui tem uma montanha russa. E aqui, ó, é a área de pegar doce. E aí, tá? Eu estou feliz. Olha o banho. A minha camisa está quase quente. Piu, ela lutou muito. Gente, aqui ela metou sete tweaks no negócio aqui. Eu acho que ela me disse que eu era a pessoa favorita dela. Erio? Tipo assim, my favorite bus. Olha o Gaston. Eu espero que você goste. Gaston! Ele saiu pra ir no banheiro e eu vi que foi lá encontrar ele. Onde é que ele vai agora? Ali, edição, pode dar zoom. Gaston é o vilão da Bela e a Fera, né? Eu vi um cara fantasiado de Príncipe Hans, que é aquele... o vilão de Frozen. Eu achei genial. Gente, mais um ponto de doce. Isso aqui é um teatro. É uma atração, né? Que no dia de parque normal eu tenho um teatro do Mickey. E é muito fofo esse teatro. Tá na minha hora de botar dentro da mochila, hein? Eu vou deixar uns três aqui dentro pra fazer graça, né? Minha sacola já encheu e a gente passou por quatro pontos de doce. Eu vou ter doce saindo por todas as partes da minha roupa. Gente, acabaram de dar uma mixaria pro Luiz. Nunca vi a Disney ser tão ridica. A Disney desse tamanho, ridicando um pedacinho de Twix. Me deram três Twix. Agora a gente tá indo ver o Jack e a Sally. Mano, já são 8h23. A gente chegou aqui 5 da tarde. Não, vai dar tempo de fazer tudo assim. Eu tô com medo de não dar tempo, mas vai dar tempo certinho. Tamo correndo agora, porque a gente quer ver o Jack e a Sally. Tá tendo a parada ali, então todo mundo para pra assistir a parada e os personagens ficam vazios de tirar foto com o personagem, sabe? E aí a gente tem que aproveitar esse momento pra tirar foto, senão não vamos conseguir mais tirar foto com eles. Porque a fila fica de uma hora, uma hora e meia. Acho que andando deve dar uns 10 minutos pra chegar lá. A gente tá atravessando o parque inteiro por trás. Então a gente tem 20 minutos pra chegar na fila pra tirar foto com os personagens. E a gente tá vazia, né? Gente, alguém segura o Hades. Que fofinhos, gente! O Hades tá perguntando o caminho pra nós. Enquanto o Boss filma e a Malévola observa. E a Boo fala com uma câmera. Ai, tem isso. Vocês viram os personagens passando ali? Quando o Mickey passa, é cheio de segurança em falta dele. Porque ele é estrela, né? Ele é o dono do barraco todo. Tem que andar com segurança mesmo. Eu não sinto os meus pés. A Hannah Montana! A Hannah Montana! Olha o castelo, que lindo! Todo de vermelho. Gente, olha a estética do parque. Que coisa linda. Esse aqui é o Halloween da Disney, né? Mas eu ainda vou no Halloween da Universal. Que é de susto mesmo. Que fez pra você levar susto. Não é essa cofura toda aqui, não. Não tem cofura lá. E aí eu vou gravar também. Pra vocês verem o contraste, né? Conseguimos chegar... O Adis desmontou inteiro. Tá bom. O Adis desmontou. Iamos chegar na fila. Já é quase a nossa vez. Eu vi o filme da Jack e da Sally uma vez. Eles são personagens que falam. A gente pode conversar com eles e tal. E aí, gente. Não tem nem o que dizer. Eu nem sabia o nome da Sally. Mas animado pra tirar uma foto. Porque eles são lindos. Que fofo, gente. O Jack e a Sally. A gente tá na hora do show. Ele acontece só uma vez por dia, às 10 da noite. Caralho. Gente, o show foi lindo. Agora a gente tá indo pra encontrar mais personagens que são exclusivos do Halloween. A gente tá indo encontrar as irmãs da Cinderela. E a Tata quer encontrar o Plutus. Que ela prometeu pra cachorra da mãe dela. Que é a Polly. Que é uma cachorra mesmo, tá? Uma cachorrinha. Que ela ia tirar foto pro Pluto. Então a gente vai tirar foto pro Pluto. E com as irmãs Anderson. E aí já vai dar o horário da gente assistir a parada. Que é onde tá vários outros personagens. Acho que, se eu não me engano, talvez todos os do parque de Halloween estão na parada. E eu tô muito ansiosa pra ver, porque eu acho que vai ser muito lindo. Encontramos um lugar vazio pra pegar doce. Só que a gente já passou aqui. Ninguém sabe. Ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Mano, é super a mesma moça. Fuda. Vai na outra. Vai do outro lado. Vai do outro lado. Thank you. A gente tá com um envolvimento. Conseguiu. Vamos, vamos, vamos. Agora é Pluto, né? Pluto, Drizella, Natasa. Sim. Perfeito. Ficamos presos aqui, ó. Não tem mais passagem. A gente tá esperando agora liberar pra poder tirar as fotos com o personagem. Eles bloqueiam tudo, né? Porque fica muito caótico. Aqui é um brinquedo, que é a mansão mal-assombrada. Hoje, que é a Halloween, ela tá super diferente. É a mansão mal-assombrada. Ela fica com coisas novas lá dentro. A gente não vai ter tempo de ir, infelizmente. Mas tem outro brinquedo que eu quero ir, que é a Radical. Essa daí não é Radical, não. Essa aí é de criança. Eu tô com cara de criança pra você. Pois é. Então eu quero ir na Radical, que é a Space Mountain, que é uma montanha-russa. No escuro. Só que ela tem algumas luzes que piscam. E no dia do Halloween, na festa de Halloween... Mano, a câmera tava pegando um espírito aqui. Essa montanha fica toda escura. E aí eu quero ir nela. Eu posso tentar gravar nela, mas ela vai tá toda escura. Então não vai adiantar nada. Eu quero muito gravar, pois eu vou tentar. Com essa camerazinha aqui, super dá. Dá. Eu vou procurar aqui, ó. E ela não é tão louca. Mano, gente, será que eu confio no ar? É bom você passar. Eu tenho contatos. Se não, só mal. Encontramos ali as meninas da Cinderela. A fila tá começando a formar agora. A pessoa tá correndo pela vida. Olha aí as divas da Cinderela. Ali, gente, elas tão humilhando o pessoal, ó. Mano, o legal aqui é ser humilhada. Eu quero levar uma Roche. Quero levar uma humilhação misteriosa agora das irmãs Anderson. Eu não sei o que você gosta. Você devem casar o príncipe. O mesmo príncipe? Não, não, não. Do príncipe. E não a Cinderela. Eu não quero casar a Cinderela. Não, não, não. Eu vou fazer isso fácil para você. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Olha, você trouxe uma foto de Anastasia. Isso é bem um ângulo. Eu acredito. A Cinderela é tão perfeita. Eu nem lembro mais o que elas falaram. Falaram, sei lá. Falou que parecia a irmã dela. Falei, meu, parece o meu irmão também. Ah, mas elas são muito fofas. Na hora eu fico com vergonha, gente, porque eu me sinto me encontrando com um famoso. Aí eu não consigo, velho, tirar foto e falar coisa com elas. Eu fico assim. Olha, gente, a Malévola. Eu amo a Mal. Eu amo a Mel. A filha dela. Olha a outra aqui do clima. Ai, gente, amei, velho. Que vibe louca, mano. Parece que eu tô no planeta Terra. É diferente. Onde esses famosos... Quer dizer, esses personagens existem na vida real, sabe? Parece que eles realmente existem. Eu vi a Malévola. Gente, eu achei que essas daí eram personagens do parque, mas elas nem estão. Elas que vieram assim mesmo, que divas. Slay. Bateu a fome aqui, então eu já vou começar meu jantar. A minha janta vai ser M&M. Gente, fui enganado. M&M é de amendoim. Mano, que M&M ruim, caralho. Era a minha janta, essa porra. E ele morre pra barulho, ó. A gente tá torcendo muito pro Pluto ainda pra lá. E a Vi que se separou agora que ela foi tirar com o Gaston ali, que a gente viu. Então ela queria falar com o Gaston, que também vai, com certeza, dar muito peixe nela e humilhar. Ou dar em cima. Quem sabe ela já sabe que um dia sai daqui com Disney e Príncipe. Estamos até agora procurando o Pluto. O Pluto tá sumido, perdido. Tiraram a coleira, tá solto por aí. A gente já perguntou pra três pessoas. Ninguém sabe onde ele foi parar. Ele era uma surpresa no parque, na verdade, né? Ele não tava no itinrenário. Então ele falou que vai estar na frente da livraria. E aí eu falei, ok, saí. E eu parei pra perceber que eu não sei onde é a livraria. Mas tô seguindo onde ele apontou. Deveria ser por quê? Aqui, ó, Storybook Circus. É, acho que ele quis dizer aqui, ó. E o Pluto super não tá mais aqui. Gente, olha ali. O leitão e a leitoa. Ai, que fome, vontade de comer um leitão. Gente, olha. Um tolzinho. E é tão bem agora. Eu já aguento mais comer esses doces pra encher minha barriga. Eu tô com fome. Agora a gente tá bem na frente do castelo, porque vai ter o show final. Já são meia-noite. A gente assistiu a parada, veio correndo pra cá. Não vai dar tempo de ir na Montaça do Escuro. Não vai dar tempo de ir na Balada dos Descendentes. Afinal das contas, não deu tempo. Mas, em geral, a gente fez tudo o que eu queria fazer. Faltou um minuto. Eu não faço ideia do que vai ser esse show aqui. Então, vamos descobrir juntos. O que é isso? 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 Agora eu entendi. É o cara da Tiana. E tá misturando todo mundo. Gente, tá todos vilão aí em todos. Tiana. Tiana 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 Tiana. Tiana Tiana Tiana. A linda brudinha, a Rainha Má, o Álvaro, o Shafar, amo o Shafar, por favor. Nossa! Essa é a da Cinderela. Gente, o show acabou, tô morrendo de frio agora, foi muito legal, eu tô exausta, porque a gente tá lá há 3 dias sem parar. Estamos esperando o Luiz agora, ele foi buscar os 5kg de doce, que era a meta dele do dia. E é isso, agora a gente vai procurar um restaurante pra jantar, porque eu tô morta, voltei pra minha skin morta de fome, a bufaminta. E é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, foi muito mágico, realmente é um universo à parte. A Disney, eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso. O Buzz Super chegou. O Buzz chegou. Cadê os seus 5kg de doce? Meu, o Buzz Super não aguenta mais. Não, Buzz, não faz isso, eu não quero filmar, eu tô com medo. Filma, meu, então vai parar das... Realizei meu sonho de vida, era isso. Tenho vontade de ficar aqui pra sempre, realmente, eu quero voltar ano que vem. Muito mágico, muito incrível, Halloween é muito legal, é muito legal vir fantasiado também, né? Apaixonei, espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha dado pra ver um pouquinho da experiência. E é isso, tchau!